Quando o cara sabe o componente, por exemplo, Gordon Ryan contra Nick Rodrigues Nick Rodrigues é o reino do snapdown Quem vai votar com o Nick Rodrigues, ele vai votar a mão do tatame Então o Gordon sentou O Gordon tem gente Sabia que tropeou em pé com o Nick Rodrigues, acabou indo pra ele, ele sentou Quando você senta no tatame, o que acontece aqui? O que o Gordon criou? Ele colocou pra jogo o peito no pé, uma shoelace Ninguém usava peito pra nada Ele começou a colocar o peito no pé pra travar Então, ele senta e a pessoa vem pra cima dele A única pessoa que lutou com ele corretamente foi o Leandro Lowe O Leandro Lowe andava pra trás, não pra trás mesmo Aí o Gordon fez isso aqui Agora o Gordon está desprotegido Por que? Duas mãos no tatame Perna sem proteção